É um prazer, muito obrigado por estar com o Regim. Pessoal, o Regim está no andar 998, eu já concluí o abismo e vocês quando concluírem o abismo, vocês vão pegar peças no máximo mais 134, certo? Então, como é que vocês vão conseguir peças mais 135, como é que vocês vão upar peças mais 136 ou mais 137? Vocês vão ter que fazer isso várias vezes, mas vocês vão fazer assim, vocês vão entrar no andar 998, vão colocar um pendrive no seu videogame, vão sair, vocês vão sair do andar 998 apertando o botão PS do seu videogame, aí vocês vão lá, gerenciamento de dados salvos no aplicativo. Automaticamente ele vai pedir para você fechar o aplicativo, você fecha o aplicativo, faz um salve game e transfere o seu salve game no pendrive. Então, você transferiu o salve game do abismo, andar 998, no pendrive, beleza? Aí você entra de novo no game, quando vocês entrarem, vocês vão entrarem aqui, direto no andar 998. Aí vocês vêm aqui no oratório e vocês vão colocar para corromper as peças de maior valor 136. Então, eu vou colocar para corromper essa peça mais 136, esse canhão mais 135 eu vou pôr para corromper, ó, essa peça mais 135 eu vou pôr para corromper, essa de mais 135 eu vou pôr para corromper, essa de mais 135 eu vou pôr para corromper, essa de mais 135 eu vou pôr para corromper, essa mais 135 eu vou pôr para corromper, e eu vou procurar as peças de maior valor, ok? Eu quero as peças que me dê maior valor, porque o meu objetivo é subir o valor dessas peças, certo? Eu quero subir o valor dessas peças, para mais, ó, essa aqui é 135, eu vou pôr para corromper. Eu coloquei peças 135, 136, ok? Cabuto do gato brincalhão, ó, tá vendo? Eu já fiz algumas vezes, eu já consegui aqui, ó, peças mais 135, então eu vou pôr para corromper, ó, porque eu quero peças maiores, ó, tá vendo aqui, ó, essas aqui, ó, é o que eu fiz a primeira vez, então ele ficou o valor baixo, então eu quero as maiores peças, Então eu vou colocar aqui as maiores peças, então eu vou pegar quais? Só as de 135 para cima. Se vocês não tem aqui, ó, de número mesmo, 136, ó, tá vendo, ó, 133, vou colocar essa de 133, então vamos colocar lá, ó, 134. Vocês coloquem as maiores peças, assim vocês vão chegar nas peças 135, então você não finaliza o abismo com mais 135, você vai finalizar o abismo com mais 133, no máximo mais 134. Então eu coloquei as peças aqui para corromper, ok? Coloquei as peças, vocês vão colocar aqui para corromper as maiores peças que vocês tiverem. Se vocês não tiverem peças nenhuma, o que que vocês fazem? Vão em ferreiro, vocês vão forjar martelo do ferreiro, uns 10 martelos, vocês vão forjar cabuto, gato, brincalhões, uns 15 capacetes do cabuto, gato, gato, brincalhões. Vão entrar no andar 998, vão entrar no andar 998, vão sair do jogo, vão pôr o salve game no tendrive, vão entrar novamente no jogo e aqui vocês vão colocar para corromper as peças que vocês forjaram com a ferreira. O martelo do ferreira, o martelo do ferreiro e o cabuto do gato brincalhão, nível 300. Quando vocês saírem do andar 998, essas e até mesmo mais 135. As peças mais 135, vocês vão aproveitar na build de vocês, vocês vão transferir esse mais. As peças que não saíram mais 135, vocês entram novamente aqui no andar 998 Só no 998, pessoal, não precisa fazer 3, 4 andares Porque o meu objetivo não é corromper as peças O meu objetivo é pelo mais na peça de valor mais herdado Então eu coloquei as peças aqui, algumas peças em etéreo, porque eu já tinha Mas eu vou fazer só o 998 E você faz isso por várias e várias vezes Até você chegar no número X que você quer Então o meu objetivo agora é chegar no mais 136, 137 Então bora lá, eu vou finalizar o andar 998 Eu já tenho o salve em pendrive Então se eu não conseguir as peças mais 136, mais 137 Eu volto o salve gain Eu vou voltar o salve gain E vou fazer novamente Bora O meu objetivo, pessoal, não é itens etéreos Eu quero o mais das peças Eu vou sair do andar E tudo aquilo que você colocou forjado na ferreiro 300 mais 1 ou só 300 Quando você sair Vai estar com mais 133 Mais 134 E se você deu sorte Vai aparecer peças com mais 135 Se não roletou para você mais 135 Você entra novamente no andar 998 Coloca novamente as peças para corromper Ou você volta o salve gain do pendrive que você fez E você vai fazer isso por várias e várias vezes Até chegar nas peças com mais que você deseja Então vamos ver se eu consegui Aqui manteve 136 Não mudou Manteve 135 Isso aqui é uma peça nova Eu não quero Então eu vou fazer o ferendo Aqui manteve 135 Aqui manteve 135 Manteve 135 Aqui manteve Aqui subiu Era 134 E aqui manteve E aqui manteve 135 Aqui essa peça é nova Eu não tinha Está vendo Me deu mais 132 Daqui para baixo Eu já tinha É um cabuto aqui do gato brincalhão 135 eu já tinha 135 eu já tinha 135 134 Aqui essa me subiu De 134 para 135 Essas peças eu já tinha Vamos aqui agora Essa aqui é uma peça nova 133 Ó 134 E aqui 134 Ok Luva não tinha nenhuma Calça não tinha nenhuma Bota não tinha nenhuma Então assim pessoal Me subiu apenas duas peças De armadura para 135 As armas eu já tinha 135 Não deu certo Você entra lá Novamente no andar 998 E põe para corromper Todas as peças novamente Você vai colocar para corromper Mata o chefe E sai Não deu Puxa o salve game do pendrive No sistema E vai fazendo isso Por várias e várias vezes Aí você vai conseguir ali ó Peças mais 136 Mais 137 E até mesmo Mais 138 Beleza samurais Então está aí uma dica O regime conseguiu só Duas peças 135 E as outras peças eu já tinha Então se você fizer isso várias vezes Você vai sim conseguir peças Armas, peças e equipamentos Mais 136 Mais 137 E até mesmo Mais 138 É tudo uma questão de ficar Roletando aí As tuas peças com o pendrive E o teu salve game Que você vai com certeza Conseguir Não precisa fazer 4 ou 5 andares Vocês podem fazer Ou andar 998 Ou andar 999 Precisamos herdar mais valor Daí é só transferir para a sua build Um grande abraço do regime E até uma nova oportunidade